Satanás quis competir com Deus, quis competir com o verdadeiro, quis competir com a verdade, irmãos, ele só tem a falsificação, ele só tem a imitação, ele só tem mentira, só tem engano, mas no final dos tempos ele vai seduzir as ações, vai seduzir muita gente, se possível até os próprios cristãos serão seduzidos e a fé se esfriará, a apatia da fé começará, já começou, muitos estão se distanciando de Deus, mesmo sendo alguém que se converteu ao Senhor, o amor se esfriará, mas irmãos, nós temos que agarrar no verdadeiro, nós temos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, Jesus falou em João 14,6, o que ele falou? O que ele falou? Eu sou, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, você que é o Pai é por mim, eu sou o caminho, mas você vai ao Pai para quê? Para o quê? Achar a verdade e a vida, vocês entenderam? O objetivo final ainda é a verdade e a vida, Deus é verdadeiro, Jesus Cristo é verdadeiro e a vida eterna, então é a verdade e a vida, amém? Ó Senhor Jesus, 2 Coríntios 4,2 primeiro, 2 Coríntios 4,2 Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, irmão, sabe porquê? Se nós estamos lidando com a verdade, a gente não tem que adulterar, a gente não tem que tornar a verdade mais palatável para as pessoas, usando artifícios para explicar sobre Deus, com as coisas de Deus, nós temos que aprender a cortar reto, porque a verdade é a verdade, a verdade não precisa que o coloque um pouco de fermento para se tornar a massa mais fácil de mastigar, não é isso? Então, os verdadeiros ministros de Deus, eles não andam com astúcia, não adulteram a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade, a única preocupação dos verdadeiros ministros de Deus, irmãos, não é buscar fama, não é buscar prosperidade, não é buscar ganhar dinheiro cachês, não, é manifestar a verdade, a minha única preocupação aqui, irmãos, ajudar vocês a reconhecerem a verdade, e a viverem na verdade, e terem a realidade em vocês, 2 Coríntios 6,7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, irmãos, existe a palavra da verdade, não é a palavra que fala a respeito da verdade, mas em uma palavra, que contém a verdade nela, os irmãos entenderam? Nós podemos ter muitas verdades, trazendo conhecimento a respeito da verdade, mas nós temos a palavra da verdade, a própria palavra tem o conteúdo da verdade, é dessa palavra que nós precisamos, irmãos, amém? então quando você recebe a palavra da verdade, você sabe que tem verdade nela, você não é superficial, você não vai lidar com ela de uma maneira superficial, você vai buscar onde está a verdade, você vai buscar ter realidade, dessa palavra, então é a palavra da verdade, Efésios 1, 13, 14, em quem também nós, depois que ouvisteis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, irmãos, se nós recebemos a palavra da verdade, apenas como um conjunto de doutrinas, não é, bíblicas, irmãos, nada iria mexer conosco, nada iria nos alterar, não é, mas se essa palavra é de verdade, ela vai nos salvar, é o evangelho da nossa salvação, tendo nele também, crido, fosse selados com o santo espírito da promessa, quer dizer, quando a palavra é da verdade, contém a verdade, você ganha a realidade, e qual é a realidade que você ganha, pela palavra da verdade, do evangelho, você ganha, o selar, do Espírito Santo da promessa, você ganhou ou não ganhou o selar? Sim, o Espírito Santo da promessa, selou você ou não selou? Sim, selou, quando você criou em Jesus, essa palavra da verdade, trouxe essa realidade para você, você hoje foi selado, pelo Santo Espírito da promessa, certo? 2 Timóteo 2, 14 e 15, Recomenda estas coisas, dá testemunho solene, a todos perante Deus, para que evitem, contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto, para a subversão, dos ouvintes, irmãos, quando nós não estamos lidando com a verdade, nós estamos lidando com, discussões, questionamentos, palavras de contendas, irmãos, não estão preocupados não, por exemplo, se você vive num ambiente, em que as pessoas vão dizer para você, não, você, 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 é um crente, você é um bobo, você está aí, ainda achando, hoje já não é, não é mais tempo, você está totalmente desatualizado, você ainda está achando que a Bíblia, é a verdade, você ainda acha que Deus, tem a verdade, não, hoje nós já acreditamos, que não há verdade absoluta, sabe, nessa hora, não convém, e não precisa você discutir, vocês concordam comigo? Porque essas discussões, serão, serão, infindáveis, essas discussões, não terão fim, tá, não vai levar nada, mas você, procure você, viver a verdade, e numa hora da dificuldade, eles vão ver que você tem a verdade, tá, mas vou explicar mais tarde, tá bom, então, versículo, eu li o versículo 14, versículo 15, procura, apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, a palavra da verdade, essa palavra, maneja bem, em grego, é cortar reto, quando você pega um serrote, e corta, não é, um pedaço de madeira, você não pode cortar todo torto, se você cortar todo torto, depois não encaixa em lugar nenhum, é ou não é? Então, você tem que aprender a cortar reto, então, mexer com a palavra da verdade, irmãos, não pode ser tortuoso, porque a própria verdade, fala por si só, ela é a verdade, você não precisa defendê-la, você não precisa tornar a verdade mais palatável, e como disse, você não precisa usar artifícios, para falar a verdade, porque a verdade é, por si só, a verdade.